Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vou trazer uma dica quentíssima aí pra vocês Pra vocês ganharem gift card Steam, ganhar crédito na Steam pra você gastar com o que você quiser, jogos Na verdade Steam é só jogos que dá pra gastar, né? Mas enfim, o nome da plataforma que vocês vão utilizar é o BananaTik Essa página vai estar aí na descrição, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link, vocês vão ser redirecionados aqui E aqui vocês vão na opção cadastre-se aqui Aí vocês vão ser redirecionados aqui pra página de cadastro Aí pra cadastrar, aquilo que vocês já sabem, nome, e-mail, senha, repete a senha Vai lá no e-mail, confirma, né? Confirma, senão vocês não recebem o prêmio e é isso aí Tá? Então essa plataforma, a BananaTik Ela tem outras formas também de você ganhar as bananas As bananas são os pontos virtuais, assim elas são chamadas, né? São os pontos virtuais aqui, ó Ou seja, você ganha as bananas, depois as bananas você troca pelo cartão presente Steam Beleza? Então quais são as formas que tem pra você ganhar as bananas aqui, ó? Você vai aqui na opção ganhar bananas, por exemplo Tá? Então além de jogar, né? Tem outras formas também aqui, ó Tem aqui, é... Conquista nos games Né? Tem que pesquisa, por exemplo O que mais tem aqui? Indicar amigos Tem aqui a BananaPid, né? Que você escreve artigos ou faz vídeos Falando sobre a BananaTik e você ganha bananas Só que o que interessa pra gente aqui é a FanZone Que são os minigames que a gente joga E conforme a gente vai jogando aí, interagindo com os jogos A gente vai ganhando as bananas Lembrando que as bananas aqui, pessoal Ela demora até 3 horas pra atualizar, ó Próximo update, até 3 horas Então se você jogar agora, daqui 3 horas Que vai atualizar as bananas que você ganhou aqui, tá? Alguns conselhos aqui, ó Quanto mais ads você assistir ou clicar Mais bananas você terá Tá? Então é interessante aí que você assista os anúncios Que vão passar antes de você começar a jogar Ou durante o tempo que você está jogando, tá? Então tem vários joguinhos disponíveis, ó Tem vários mesmo aqui Se você quiser até classificar aqui por categorias Eu gosto muito dos puzzles, tá? Aí basta clicar em um aí que você... Que você gosta, né? Deixa eu clicar nesse candy aqui pra nós ver como é que funciona Vamos lá Depois... Lembrando, fiquem no vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como fazer a troca, beleza? Vamos clicar aqui em play Beleza, carregou aqui E vamos lá, vamos lá Aqui é um tutorial, né? Mostrando como que joga Eita Não dá, tá? Aqui dá Aqui também não vai dar Adeus Então, beleza Aqui, acabamos Bom, é isso aí Clique aqui para continuar Beleza Tá, é isso aí, pessoal Então não vamos perder muito tempo aqui Vou mostrar pra vocês aí Olha que se tiver Bastante bananas aqui No meu caso aqui tem 55 Vou mostrar pra vocês como que faz pra você trocar Pelo Cartão da Steam Não que vocês vão Vocês vão aqui na opção Spend Bananas Vocês vêm aqui, ó Spend Bananas Aí vocês vão Escolher aqui a Steam, né? No caso Caso vocês queiram trocar por outras coisas Também tem como Tem como você Tem aqui essa opção Gift Card House Tem opção PayPal Né? Tem como trocar por cartões presentes da Amazon também Dá pra usar o PaySafe Card aqui, ó Então tem outros aqui também, tá? Então no caso aqui Como A gente está falando da Steam Vou clicar aqui pra vocês verem, ó Tem opção aqui, ó Por 250 bananas Você consegue uma chave aleatória A básica da Steam, né? Se você quiser uma chave aleatória premium Tem uma aqui de 500 E outra aqui de 1000 Tá? Mas se você quiser dinheiro mesmo na Steam Tem como você pegar aqui euros, ó Então 5 mil bananas Você consegue 10 euros E 12.500 bananas Você consegue 25 euros Tá? Lembrando que euros na Steam Tanto faz se é euros ou dólar Ele converte automaticamente pra reais Basta você colocá-la Não tem esse negócio de região Tá? Então a Steam é legal por causa disso Se fosse o Google Play Já não dava, né? O Google Play tem que ser Naquele país pra dar certo Agora a Steam não A Steam em qualquer lugar Global ele aceita Beleza, então? Lembrando que o link vai estar aí na descrição Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau Tchau Tchau